Fala galera, aqui é o Gladiator trazendo novidades pra vocês e hoje mais uma figura da coleção Tiger Squads da Roma Brinquedos, aqui é trazendo coisa da indústria brasileira de brinquedos sempre que possível eu tento trazer essas coisas que a gente consegue achar de forma fácil porque é um produto de uma empresa nacional e você acha com um preço super bacana e quando eu vejo alguma coisa interessante eu tento trazer pra vocês já trouxe pra vocês uma figura aqui pra vocês dessa coleção Tiger Squads vou relembrar pra vocês que é o tigre, lembram desse tigre bacana, esse tigre bonitão então essa coleção ela tem outros personagens e esse aqui é o Mistman, detalhe aqui Mistman, detalhe da caixa pra vocês, uma arte aqui do Mistman aqui detalhe aqui as outras coleções, o Savage Tiger, que é o que eu já mostrei pra vocês e o Carbon Man, então essa coleção ela tem três personagens e que você pode encontrá-lo eles em variações diversas de cores assim como o tigre tem o branco, tem o prata, tem o vermelho, tem o dourado o Mistman e o Carbon Man também tem então isso aí é da Roma Brinquedo, lembrando aqui mais uma vez Roma Brinquedo bem bacana essa figura é uma figura que tem em torno de 25 polegadas já mostrei pra vocês essa coleção aqui que é a coleção Marvel Olympus então ela é mais ou menos do mesmo tamanho de uma figura Marvel Olympus então essa aqui tem 25 centímetros, essa aqui deve ter um centímetrozinho a mais então em torno de uns 26 centímetros essa figura e tem até mais articulações que as figuras do Marvel Olympus essa figura ela tem articulação na cabeça a cabeça gira 360, tem movimentos o braço 360 e a perna que sobe e vai um pouquinho pra trás movimentos pra frente e pra trás sem movimentos laterais com poucas articulações mas é um padrão que barateia a figura com poucas articulações quanto a escultura essa coleção ela tem essas duas personagens o Mistman e o Carbon Man que se banham muito nas figuras do Homem de Ferro se você for ver a Red Scope ela solta até a face aqui é a máscara do Homem de Ferro sem dúvida nenhuma gente, olha só copiaram descaradamente a Red Scope do Homem de Ferro tá então o capacete é do Homem de Ferro deram uma acrescentada aqui nessas spikes esse visual translúcido que é bem bacana olha que bacana e a máscara aqui vermelha eu gostei dessa figura exatamente por isso por ela parecer um robô do Homem de Ferro uma armadura sem ciência do Homem de Ferro então se você coleciona as figuras do Homem de Ferro deixa eu até pegar aqui esse aqui é o Homem de Ferro Marvolinho você pode usar essa figura aqui como se fosse um vilão ou então uma armadura sem ciência para a sua coleção que vai ficar muito bacana da mesma forma que esse tigre aqui eu comprei para deixar junto com o meu Pantera Negra esse aqui ele serve para você colocar junto com o seu Homem de Ferro vai ficar bem bacana gente então assim é uma coleção mais barata que você pode estar usando para compor cenários com suas figuras Marvel olha o detalhe do corpo quanto ao corpo ele não lembra em nada a figura do Homem de Ferro mas ele lembra o corpo do Ultron ele lembra muito o visual do Ultron do filme eu pelo menos achei muito parecido esse corpo com o visual do Ultron então eles mesclaram o corpo do Ultron pegaram como base como inspiração e a cabeça do Homem de Ferro então fizeram meio que um robô maligno um robô do mal com essa mistura de visual que eu achei que ficou muito irado esse visual e que você pode colocar aí na sua coleção ou então nas suas brincadeiras como um vilão do Homem de Ferro olha que maneiro lembra também até um robô sei lá do Exterminador do Futuro ele tem um visual bem bacana né gente então assim eu gostei bastante esse tom aqui vermelho eu achei que dá um visual mais também de vilão né do que as outras cores ele também tem um branco que é bem legal então você pode montar uma um exército de armaduras porque essa coleção aqui é bem baratinha eu paguei eu acho que R$26 nessa figura tá em comparação essa aqui que você vai encontrar por volta de R$50 quando está na promoção R$60 uma figura dessa com o preço dessa aqui você compra duas dessa então você pode às vezes comprar dois três desse aqui e montar um exército vai montar um diorama bem bacana na sua coleção né se você tem espaço aí pra deixar eles expostos juntos é bem legal aqui ó mais uma vez o vilão Tony Stark eu venho te matar aqui ele tem um furinho na mão mas eu acho que esse furinho foi de efeito do meu boneco eu acho que ele não vem todos não tá e aqui dentro do corpo dele você vai ver que tem um plástico translúcido também tá conseguindo até mexer nele se você colocar uma luzinha aqui por trás ou aqui pela cabeça ele meio que acende né então dá um visual bem legal gente essa ideia de botar o material translúcido eu acho que foi uma ideia super bacana da Roma brinquedos então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse Miss Man se eu conseguir se eu achar nas lojas o Carboman eu posso trazer mais pra frente se vocês querem ver o Carboman e a gente finalizar essa coleção com as três figuras já trouxe o Tigre agora o Miss Man falta o Carboman pra poder vocês terem uma noção da coleção completa deixem aí nos comentários atrás do Carboman que aí eu trago pra vocês verem tá gente é isso aí se inscrevam no canal deixem o like é sempre importante você se inscrever no canal e deixar o like ative o sininho né porque quase toda semana eu tenho postado vídeos então se você fica com o sininho ativado o Youtube vai te avisar quando entrar o vídeo novo então faça isso ajude o canal a crescer pra que eu possa sempre trazer conteúdos novos pra vocês é isso aí e até a próxima